E nos supermercados da região, os consumidores têm enfrentado dificuldades para encontrar alguns produtos. Legumes, frutas e verduras praticamente desapareceram das lojas. Seu Rubens perdeu a viagem. Ele veio procurar banana para a esposa, que sofre com constantes cãibras. Não encontrou. Eu não posso esperar, eu vou lá buscar, ver se eu acho no outro lugar. Esqueço amanhã, né? Talvez só amanhã, né? Não sei. Dona Ivone também ficou impressionada com a falta de produtos na feirinha. Por enquanto ainda está tendo o que comer, né? Mas se continuar, não sei o que vai ser, né? Aqui neste supermercado não tem cenoura, couve-flor nem brócolis. Em muitas gôndolas, onde seriam colocados pelo menos cinco produtos, tem apenas limão ou maçã. Nas prateleiras embaixo, tudo vazio. Nós estamos tendo dificuldade em alguns itens, sim. Vários itens a gente já terminou, não tem mais. E não tem o que fazer. É, a gente está esperando, né? Que agora consiga regularizar a situação. Segundo a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a situação de falta de produtos é a mesma em estabelecimentos por todo o Brasil. Por isso, a entidade busca agora sensibilizar o governo federal para conter os preços e regularizar a questão do abastecimento. O gerente deste mercado explica que depois de terminada a greve, vai levar no mínimo uma semana para que tudo volte ao normal. E a saída que alguns comerciantes encontraram para atender a mais clientes foi limitar a quantidade de produtos por pessoa. Estamos pedindo para que os clientes sejam um pouco também, usar o bom senso. E a gente fez o quê? Que todo mundo tivesse a mercadoria, a gente limitou em cinco itens por cliente, para que todo mundo possa ter a mercadoria. Não que seja uma regra, mas a gente tenta usar o bom senso. Neste outro supermercado, é o leite que está em falta. O consumidor está enfrentando ainda um outro problema. O preço de alguns itens foi reajustado. Pode ser que agora ele pague mais, por uma compra menor. Vai embora sem, né? Vai fazer o quê? O que tem mais necessidade a gente compra, o que não tem, vai fazer o quê? Com esse salário que a gente ganha, né? E aí